Seja bem vindo a aula de número 21 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 24 página 16 do caderno do aluno volume 3 do segundo ano do ensino médio então na última aula a gente fez a explicação e resolução da atividade 23 e agora a gente vai fazer a atividade 24 então vamos lá, ele diz o seguinte, é uma sala a N pessoas com as quais formaremos grupos ordenáveis ou não então se ele está falando ordenáveis ele está falando de filas ou não ele está falando de grupos então a gente tem que fazer, trabalhar com duas formas, com as filas e com os grupos com repetição e sem repetição, aí ele vai lá de quantas maneiras diferentes podemos formar o grupo se ele tiver apenas um elemento dois elementos, três elementos, quatro elementos, p elementos em que p é menor que N então nesse caso aqui eu vou ter que fazer no meu caderno de rascunho porque aqui não tem espaço suficiente, então vai aqui comigo então a letra A ele fala o seguinte, apenas um elemento então como ele está falando que é N elementos, então eu tenho apenas um bloquinho e tenho o N aqui, eu só posso formar isso seja para grupos, seja para fila, no caso de ordenáveis, né de fila e não ordenáveis de grupos, certo? a gente já sabe que no caso ordenáveis porque a ordem importa e não ordenáveis porque a ordem não importa letra B ele fala que é com dois elementos então isso é dois elementos, então eu tenho dois bloquinhos então aqui vai ser, eu vou escrever como filas e como grupos porque a gente já sabe que é ordenáveis e não ordenáveis então aqui é a fila e aqui vai ser os grupos então aqui no caso o que a gente sabe? a gente sabe que é N, certo? se aqui é N, vai ser escolhido 1 então aqui vai ser o N menos 1 elemento por exemplo, se ele fosse 8, aqui seria 7 então vai ser N no primeiro bloco e no segundo bloco vai ser N menos 1 por quê? porque aqui foi escolhido 1, tem N elementos foi escolhido 1 esse 1 elemento que foi escolhido vai ser tirado do total então se eu tenho o total de N aqui vai ser N menos 1, certo? e no caso dos grupos vai ser a mesma coisa só que a gente vai ter que tirar a repetição então é N aqui é N menos 1, certo? ah, deixa eu só escrever aqui aqui seria apenas o N aqui seria N vezes N menos 1, certo? na hora que a gente faz a combinação e aqui seria N vezes N menos 1 dividido pelo fatorial de 2 ou 2 fatorial porque eu tenho que tirar a repetição e a repetição aqui então eu tenho 2 blocos então é a quantidade de blocos fatorial muito simples, né? então letra C então aqui a gente vai para a fila com 3 elementos é a mesma ideia então eu tenho aqui 3 bloquinhos então o primeiro é N no segundo vai ser N menos 1 porque foi tirado 1 elemento aqui vai ser tirado 2 elementos porque foi escolhido 1 aqui foi escolhido 1 aqui então foi escolhido 2 elementos que eu tenho que tirar do total então é N menos 2 sacou a ideia? porque a gente está fazendo isso aqui é N porque é o total de elementos que eu tenho aqui é menos 1 é N menos 1 porque eu estou tirando um elemento que foi escolhido aqui aqui é N menos 2 porque eu estou tirando os dois elementos que foi escolhido aqui então é N menos 2 e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para os grupos só que tirando a repetição então aqui é N N menos 1 N menos 2 assim esqueci novamente vamos fazer a combinação disso eu montei ali mas eu tenho que fazer a combinação que é isso aqui pronto essa é a nossa resposta e aqui é a mesma coisa a nossa resposta vezes N menos 2 só que eu tenho que tirar a repetição porque aqui são os grupos ou não ordenáveis então aqui seria dividido pelo 3 fatorial então novamente ordenáveis a ordem importa então é nossas filas como a gente viu anteriormente e os grupos eles são os não ordenáveis que a ordem não importa então a gente tem que tirar a repetição então anteriormente nas últimas atividades a gente define o seguinte se estiver falando de fila é ordenável se estiver falando de grupo é não ordenável então no caso de fila não tem repetição para ser tirada no caso de grupo tem repetição para ser tirada isso foi o que a gente convencionou nas últimas atividades certo então por esse motivo que essa coluna da esquerda é as filas são as filas e essa coluna da direita são os grupos certo você pode colocar aqui como filas e grupos ou como ordenáveis e não ordenáveis certo letra D então vamos lá então ele fala na letra D que é quatro elementos é muito simples isso porque ele foi lá subindo os elementos a letra A começou com um elemento a letra B com dois a letra C com três e a letra D agora é quatro elementos então a mecânica é a mesma certo é a mesma lógica então aqui vai ser N aqui vai ser N menos 1 aqui vai ser N menos 2 e aqui vai ser N menos 3 porque no primeiro eu tenho N possibilidades no segundo bloco eu tenho que tirar uma um elemento que foi escolhido aqui então fica N menos 1 no terceiro bloco eu tenho que tirar os dois elementos de N que foi escolhido aqui então N menos 2 e no último bloco eu tenho que tirar três elementos de N que foram esses três que foram utilizados aqui no primeiro segundo e terceiro bloco certo então fazendo a combinação disso é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 é vezes faltou mais um aqui N menos 3 pronto e aí a gente vai utilizar a mesma ideia aqui no caso dos grupos que são os elementos aqui que são as formações não ordenáveis então é a mesma ideia N N menos 1 N menos 2 N menos 3 e aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente só que tirando a repetição N menos 2 vezes N menos 3 tudo isso dividido por 4 fatorial certo então aqui eu vou agora para a letra E a letra E é um pouco mais complicada porque ele diz o seguinte ele diz que são p elementos com p menor que N então o que significa os elementos é a quantidade de blocos então para que a gente possa entender isso o que significa significa que a gente precisa fazer um exemplo a gente precisa abstrair essa ideia para a gente poder construir uma um algoritmo uma solução a gente nem precisa ir muito longe aqui a gente já consegue perceber perceba o seguinte eu tenho N menos 1 N menos 2 N menos 3 perceba que eu tenho aqui 4 blocos certo se eu pudesse enumerar esses blocos como posições aqui seria posição 0 posição 1 posição 2 posição 3 certo e se eu fizesse isso também aqui posição 0 posição 1 posição 2 e aqui seria posição 0 posição 1 perceba que a gente poderia fazer um padrão aqui poderia desenvolver um algoritmo para os elementos aqui seria N menos 0 no primeiro bloco N menos 0 só que N menos 0 vai dar o próprio N então eu não precisaria pôr já nos demais eu teria que pôr então N menos 1 N menos 2 isso seria a nossa posição seria o que a gente chama seria o nosso P então esses carinhas que estão aqui o 0 1 2 e o 3 seria o nosso P e o nosso P está sendo quem? está sendo N menos a posição então nesse caso eu poderia fazer o seguinte eu poderia fazer N menos P certo? para representar essa ideia aqui que no caso eu iria ficar mudando as posições certo? só o que acontece para que a gente possa isso daqui para que a gente possa efetivamente trabalhar com isso eu tenho por exemplo vamos supor que P esteja valendo 4 deixa eu só apagar isso aqui para poder ilustrar a ideia do que eu quero mostrar para você então por exemplo vamos supor que P seja igual a 4 então como é que eu poderia criar uma forma de desenvolver isso eu poderia fazer o seguinte por exemplo eu teria que ter o N só que quando P eu teria que ir variando P quando P fosse 0 quando P fosse 1 quando P fosse 2 quando P fosse 3 perceba que sempre está sendo uma posição menor sempre está sendo o que? o P menos 1 então P vale 4 então são 4 elementos são 4 posições certo? eu quero formar grupos de 4 elementos então são 4 posições só que pelo que a gente viu aqui não vai até o 4 vai do 0 até o 3 por exemplo não vai do 1 ao 4 vai do 0 ao 3 então sempre está sendo o que? está sendo uma posição a menos está sendo sempre está sendo P menos 1 é uma posição menos por exemplo posição 3 é quem? 4 menos 1 vai dar 3 conseguiu entender a ideia? aqui já seria a gente já estaria na posição aqui 3 3 menos 1 seria 2 aqui seria 2 menos 1 seria 1 1 menos 1 seria 1 seria 0 então é isso que eu quero que você entenda de novo vamos imaginar que eu tenho 4 elementos 4 posições a gente viu que as posições aqui dos elementos aqui dentro começa do 0 aqui é 0 n menos 0 n menos 1 n menos 2 n menos 3 só que quando eu falo de 4 eu estou falando de 4 posições 4 elementos então na posição 4 aqui são 4 elementos então é n eu não poderia simplesmente colocar n menos 4 porque pelo que a gente viu quando é 4 posições ele termina em 3 não termina em 4 então está sendo o que? está sendo sempre a posição que eu estou trabalhando menos 1 então como assim? vamos lá aqui é 1 aqui é 2 aqui é 3 e aqui é 4 aqui são os elementos são 4 elementos então elemento 1 elemento 2 elemento 3 elemento 4 então a posição está sendo o que? está sendo essa quantidade aqui menos 1 então 4 menos 1 é 3 3 menos 1 é 2 2 menos 1 é 1 e 1 menos 1 é 0 aqui que eu consigo obter exatamente os números que estão aqui em cima para o nosso algoritmo certo? então como é que eu poderia escrever isso daqui? então seria n menos como a posição aqui sempre está sendo n menos a posição então seria n menos certo? quem é a posição? a posição é isso aqui é p menos 1 fala para mim quem vai ser o p qual é a posição que você está trabalhando eu subtraio 1 e esse daí vai ser o valor que eu tenho aqui então por exemplo quando p vale 1 então 1 menos 1 é 0 n menos 0 é o próprio n quando p vale 2 então vai ficar lá 2 menos 1 1 então vai ficar aqui n menos 1 quando p vale 3 3 menos 1 2 n menos 2 quando p vale 4 4 menos 1 3 então n menos 3 conseguiu entender a ideia? de novo esse p aqui está sendo esses caras aqui embaixo está sendo esses índices aqui então nesse caso desse exemplo eu estou mostrando ele com 4 elementos se fosse com 5 elementos então iria de n até n menos 5 então aqui de novo quando n quando eu estou aqui no primeiro bloco então é 1 então 1 menos 1 0 menos 0 porque aqui teria regra e sinais então aqui seria 0 e o menos então n menos 0 então n menos 0 é o próprio n agora o p está falhando 2 então 2 menos 1 então fica n menos 1 certo? que é o que eu tenho exatamente aqui agora n menos 2 então 3 menos 1 que seria 3 menos 1 seria 2 então fica n menos 2 que é exatamente o que eu tenho aqui quando p vale 3 certo? o que eu quero dizer? vamos lá vou fazer só para você poder ver quando n vale 1 por exemplo n vale 1 n vale 1 não p vale 1 fica 1 menos 1 então n menos 1 menos 1 é 0 quando p vale 2 então fica n menos 2 menos 1 então fica n menos 2 menos 1 vai ser igual a 1 então n menos 1 que é o que eu tenho aqui quando vale 3 quando p vale 3 então vai ficar como n menos 3 menos 1 então n menos 3 menos 1 2 que é exatamente o que eu tenho aqui conseguiu entender a ideia? esse p aqui é esses caras aqui são os elementos então se eu tenho 4 elementos que vai do 1 até o 4 então a posição aqui que vai ocupar do bloco aqui o n menos alguma coisa vai ser quem? vai ser sempre o p menos 1 porque a gente pode ver aqui sempre vai até o bloco aqui ele sempre vai terminar com n menos o p menos 1 só você observar aqui no 4 vem aqui vem aqui comigo desde o início eu tenho dois blocos então aqui seria dois então n menos 1 certo? ele sempre termina com aqui se aqui é 1 e aqui é 2 o primeiro e o segundo bloco ele sempre termina com a quantidade de blocos menos 1 então se são dois blocos 2 menos 1 é 1 então ele terminou com 1 aqui certo? a mesma coisa aqui se aqui são 3 ele vai terminar com 3 menos 1 que é 2 se é 4 4 menos 1 que vai dar o 3 aqui sempre vai terminar assim então nesse caso a fórmula que a gente poderia escrever é exatamente essa aqui n menos abre parênteses p menos 1 no caso das filas no caso dos grupos seria o que? seria a mesma coisa só que seria a quantidade de elementos fatorial e a quantidade de elementos o que? é a quantidade de blocos se eu tenho 3 blocos é 3 fatorial se eu tenho 4 blocos é 4 fatorial então vai ficar n p menos 1 dividido pelo p fatorial que é a quantidade de blocos então n menos abre parênteses entre parênteses também pode ser p menos 1 tudo isso dividido pelo p fatorial então se você ficou com alguma dúvida você posta nos comentários por hoje é só a atividade 25 é uma atividade pessoal vou deixar como lição de casa é apenas para você elaborar um problema como os exercícios anteriores envolvendo análise combinatória então ele fala também troque o exercício elaborado com outra dupla esse daqui no caso do presencial certo de você estar presente na sala de aula quando retornar mais o que você precisa fazer exatamente essa parte aqui certo essa parte aqui que não precisa ser em dupla pode ser você só de um mesmo em que você elabora um problema como os exercícios anteriores envolvendo análise combinatória então eu deixei ficar com uma atividade de casa é uma lição de casa que é pessoal não tem não vou fazer correção disso daqui porque não tem como fazer porque é como eu falei é pessoal e na próxima aula a gente vai começar então a atividade explicação e resolução da atividade 26 por hoje eu fico por aqui dúvidas postos comentários fui e eu fico por aqui